Dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, tem paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo, tem paixão que não tem fim Fica, te me dei, tem que ser o fim Preciso perder, vou me dar de falar Só não te perdi, vou me preparar Corro de saudade quando você some Carro com a vontade de gritar seu nome Faço uma loucura, vou me fechar Da vida eu te perdi, só tenho uma caída Fazer você pegar e pensar minha vida Centro de três olhos e do coração Eu te amo, tem paixão que não tem fim Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, tem paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim Eu te amo, tem paixão que não tem fim Todo dia, toda noite, o meu sonho é você Eu te amo, tem paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo, quero ter você pra mim